Quer-vos mostrar uma cena que eu estou orgulhoso? Eu recebi hoje... Vejam, vejam... Quem é que vocês conhece? A Soundzone, que é um blog, revista... Uma web magazine de metal português. E vejam o que é que está na primeira página... O internal! Estreiam-se com o EP em Fevereiro... O primeiro single disponível... Agora é fixe, depois vocês carregam... Minha foto, hein? E depois vocês carregam... E aparece isto... Que é a reportagem que vocês fizeram sobre nós. E tem aqui a falar do EP... E depois fizeram aqui... O trailer do EP e o link para o single. Portanto, eram nós lindos. Eram nós winder lindos. Portanto, vou deixar aqui um link na descrição... Para esta reportagem... Para vocês irem ver. Estou bem orgulhoso. E já agradeci ao pessoal da Soundzone. Portanto... And it begins! Mas... É uma informanteira... Eu tenho que fazer mal os olhos. Yes! Santa Lava! O meu dinheiro está mal com a guitarra! Quem é que sabe qual é esta música? Estou a pensar em fazer um cover acústico desta música. Estou bem... 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 Portanto, adivinhem qual é a música. Estou aqui a tentar desfrutar do meu dia de folga a ver vlogs de BF vs GF e de CTFXI. E estava a dar gula e eu estava a me levantar e a comer fruta para ser saudável e não dormir de porcarias quando tenho fome. E eu comi duas peças de fruta e mesmo assim tenho fome e vou ter que desistir. E vou ter que ir buscar uma taça de chocapicos gigante e dá cabo daquilo. Eu tentei, eu tentei. Pode-se dizer que tentei. Portanto, agora está na hora de me render. Não me julguem, eu tentei. Eu juro que tentei, mas... Eu vou tocar aqui um bocadinho, que já não toca a perder tempo. Já não canto esta música há imenso tempo e tenho nada a praticar as músicas do meu álbum. E este é o single do meu álbum que vocês podem fazer download grátis. Eu meto sempre o link na descrição dos vlogs. Para poderem fazer a descrição. Para fazer download grátis esta música. Chama-se Still Here. Vou tocar o início da música. Porque ainda não me sinto totalmente confortável a cantar a segunda parte. Já não quero ter música há boi a tempo mesmo. E preciso praticar. E preciso praticar os falsetos. Eu sou boa da mão a fazer os falsetos. Mas é que vai. É assim. Eu posso parecer que... Eu vou te esquecer. 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 Haste de mal After all After all We've been through After all After all After all The tears shed After all After all Still After all 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 I 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